Olá a todos! Vender um imóvel recebido de herança, onde os demais herdeiros não concordam com a venda, é também um tema recorrente em meus atendimentos. E esse é o assunto de hoje. Sou Isis Souza Araújo, advogada. Vender imóvel de herança, sendo que os outros herdeiros não concordam com a alienação, com a venda, principalmente se existir apenas um bem imóvel a ser partilhado, não é um questionamento incomum. A situação que conversaremos é para os casos em que já foi finalizado o inventário. Suponhamos que a pessoa falecida tenha deixado como herança um único bem imóvel a ser partilhado entre 4 herdeiros. É um exemplo. Após a tramitação do inventário, foi feita a partilha, sendo que cada um dos 4 herdeiros ficou com 25% do imóvel. A partir desse momento, o bem passou a ter 4 proprietários. Quando um dos irmãos não concorda com a venda ou mora no imóvel, cria-se um mal-estar com os demais, porque apenas um está utilizando 100% do bem, enquanto os outros, às vezes até pagam aluguel, e mesmo possuindo o direito de 75% da propriedade, não estão ganhando nada desde que foi feita a partilha. É quando surge um impasse. Os outros três irmãos decidem vender o imóvel, mas o quarto irmão, aquele que está morando no imóvel, manifesta-se contra a venda. E em determinada situação, ele até alega que é dono. E como proprietário, acredita que tem direito de definir sobre o imóvel e que não será vendido. Bom, meus amigos, esse quarto irmão não tem razão. Basta que somente um dos irmãos queira vender e automaticamente todos os demais ficarão obrigados a efetivar a venda. Nessa situação, considera-se que os herdeiros vivem em condomínio, quando existe mais de um dono de um bem indivisível. E havendo condomínio, se um dos herdeiros optar pela venda, os demais não têm o direito de resistir a essa venda. Caso contrário, esse herdeiro que quer ficar com o imóvel, deverá comprar a parte daquele ou daqueles que querem vender. Nesse caso, a providência a ser tomada é alienação forçada por meio de ação judicial. Quando a juíza-se a ação para essa finalidade, o consentimento desse herdeiro será suprido, será substituído pelo do juiz. Inclusive, expedindo-se a escritura pública de compra e venda sem a necessidade de assinatura do herdeiro contrário. Ressaltando, porém, que não se deve confundir a ausência de consenso sobre a venda de um bem com a divergência quanto ao modo de efetuá-la. No primeiro caso, basta o suprimento, o consentimento a ser feito pelo juiz, enquanto na divergência deverá ser feito o leilão judicial. E, nesses casos, os valores de arrematação costumam ser muito menores que o de mercado. Mas dificilmente ocorre discordância quanto ao modo de efetuar a venda. Normalmente, existe discórdia se o imóvel será ou não alienado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o do herdeiro que não quer a venda em razão de tentar preservar aquele bem que eu considero precioso porque foi do pai, da mãe, etc. Esse direito de preferência existe. E, nesse caso, esse herdeiro poderá comprar o imóvel pelo mesmo preço que uma terceira pessoa oferecer. Sem a necessidade de aumentar a oferta. Essa situação parece estranha, mas isso também acontece quando se fala em herança. São aqueles herdeiros que têm uma birra entre si. Irmãos nas quais um deles, quando manifesta o desejo de comprar um imóvel, é exigido dele pagamento de valor maior que o oferecido por terceira pessoa. Mas, nesse caso, o irmão que deseja comprar o imóvel poderá adquiri-lo por um valor que não precisa de suprimento judicial. Em contrapartida, precisará de dispor dinheiro para fazer essa compra, pois não poderá impor aos demais herdeiros que mantêm o imóvel sem vendê-lo, apenas para preservar as lembranças do falecido. Como disse, para ocorrer a extinção de condomínio, é preciso que os herdeiros já sejam proprietários do bem. Ou seja, é preciso que já tenham terminado o inventário e seja homologada a partilha, sendo os herdeiros condôminos. Nessas situações de inventário e herança, sempre nos deparamos com as particularidades de cada caso em concreto. Por isso, tenho recebido perguntas e, através dos vídeos, procurando esclarecê-las. Se pude ajudar você, curta e inscreva-se no canal ou deixe seu comentário ou pergunta, que estarei respondendo. Ok? Até o próximo vídeo!